Uma vitória do Asa tiraria o time de Arapiraca da zona de rebaixamento. Então quer dizer, o Asa veio para o jogo e o Moto não conseguiu jogar. O Moto só não perdeu porque o Márcio Arantes estava numa tarde feliz. O Márcio Arantes foi dono do jogo do Moto Clube. Ele é o cara responsável. E aí eu queria até uma explicação, em virtude disso do que eu estou falando, do porquê o Moto me contrata um goleiro. Mais um goleiro? É, o Moto anunciou dois jogadores hoje. Mas peraí, anunciou dois jogadores? Isso. Já pagou o que está devendo dos jogadores? Pois é, ainda tem essa situação. Aí vai dizer que o Moto... E aí, Ramidinho, acho que o reflexo do que você acabou de falar sobre comando está na atitude do Rafa Mar quando foi substituído. Com certeza. Porque o atleta, ele profissional, a torcida pode vaiar, pode xingar. O atleta, ele só não pode é mandar, é fazer gestos abscensos para a torcida. E poderia ter evitado sair lá perto, estar do outro lado e vir para cá. Exatamente. Quando está bem, é que a gente vem pular tantos aplausos. Quando está bom, ele está escondidinho, papai. E aí, eu acho que é um reflexo de que está sem comando. Aí, o jogador pensa, eu estou aqui, já estou com salário atrasado, esse torcedor está me xingando. Eu vou fazer o que eu quero para ele também. E aí, o Moto me traz um meio campista, desconheço, Júnior Timbó. Júnior de quê? Júnior Timbó, né, Gil? É. Júnior Timbó? É, eu desconheço. E o goleiro Saulo, que foi revelado pelo esporte, jogou no ABC, a pedido... Mas o problema do Moto é goleiro? Não. Não é, gente. Mas aí, o Moto traz um goleiro a pedidos do treinador. Mas, eu já estou sabendo, inclusive, que o garoto novo também, o Leste, gosta de uma panelinha que olha... é de feijão ou de mogotó? Agora, assim, se traz um goleiro como o Saulo, você tem o Juan... Vai ter que tirar o Márcio Aranjo. E o Márcio. Daqui a pouquinho, vão arrumar algum jeito para tirar o Márcio. Com certeza. Será que está na... Não, mas o técnico já caiu, já. Já caiu? Já, já. Já caiu um pouco de vulgo, isso aí. Viu? Vamos falar aqui da Prime Auto Center. Isso mesmo, o Prime Auto Center presta serviços especializados de funilaria, pintura, polimento cristalizado, lavagem, higienização e locação de veículos. Mas, agora, em novo o endereço, isso mesmo, ali na Avenida Gerônimo de Albuquerque, no Posto Brasil, bem ali no Vinhais, Prime Auto Center, iria dar uma lavagem completa para quem acertasse o placar do jogo, seu Monchatti. Não ganhou. Mas, ninguém acertou o placar pelo nosso Instagram, viu? Inclusive, a partir de amanhã, vai começar a promoção para o jogo do Sampaio, né? Que joga em casa agora, né? Que joga em Salgueiro. Mas, de repente. Sampaio. Sampaio Salgueiro. Não, mas depende, é quem ainda não sabe o dia. Então, melhor eu não botar agora. É, mas aí vamos organizar, porque a gente vai fazer uma promoção melhor, mas só em caso de vitória. Porque, às vezes, o torcedor do outro clube, aí ele dá um resultado negativo e a gente não vai premiar um time nosso que é delta. A intenção dos patrocinadores é ter o prazer de dar, mas para a vitória. E aí vamos acrescentar também um negocinho aí, isso é só para o padrinho chegar com o Multiatido para ver se... Agora, só para finalizar minha opinião em relação ao jogo do Moto, está faltando valores individuais. Porque, por exemplo, quando o Valber não está bem, o time parece que não consegue criar. E o Moto tem apenas um jeito de jogar, que é pelas laterais. O Moto não consegue fazer um pivô com o Rafa Mar, não consegue fazer uma infiltração. Então, tem feito muita ultrapassagem, é claro. Menos ontem, só o Bebeto que ainda foi duas vezes. Mas tem faltado, tem faltado essa jogada pelo meio de campo. E aí, é que eu não entendo, é claro, é fruto de treinamento, mas também deve ser muito fruto, como a Raimundinha acabou de falar, da panelinha. Porque eu não vejo o Alex Henrique jogando bola para me dizer que eu não vou colocar o Marcos Paulo. Eu não vejo, por exemplo, tem o Tony Galego, já está no sexto jogo da Série C e não faz gol. O Paquetato está no sexto jogo da Série C e não faz gol. O Júnior Jazeiro foi esquecido, centroavante. E aí, eu vejo o torcedor... Tem um outro lá, o Gênesis. E aí, o Moto tem três centroavantes. E aí, eu vejo o torcedor pedindo, ah, contrata um matador. Tem um monte matando. Está matando é a gente, né? De raiva. O Rafa, inclusive, Gil, foi essa a pergunta que eles conversaram com o torcedor. E o torcedor perguntou ao presidente sobre o Marcos Paulo. Sabe o que ele me disse? Multiatito até se calou para não se irritar mais. Eu quero, Multiatito, que tu me dê um motivo. Um motivo para não mandar o Marcos Paulo embora. Não deu certo com o Rui, não deu certo. Aí, eu pensei, quem foi que botou isso dentro da sua cabeça? Que Marcos Paulo foi campeão com o Rui? E disse mais. Marcos Paulo está atravessando um mau momento e você trata de recuperar o jogador. Talvez o treinador não tenha esse conhecimento como se recupera o jogador. Por causa daquele negócio da panela. Eu quero trazer o dele. Eu disse, Marcos Paulo, mal como ele está, certo? Ele com uma perna amarrada e um olho tapado, ele joga mais do que o Alex Henrique. Sem correr, com um caminhão de preguiça em cima dele, ele joga mais do que o Marcel Henrique. E fora que tem, por exemplo, o cara pode estar no mau momento, mas ele não deixa de ter a sua arma principal, que é um chute de longa distância e a bola parada. O Rafinha, eu não tinha tido, gosto da Rezende, escuta todo dia o jogador falar. E eu vou dar um exemplo muito claro aqui, quando o Pett esteve aqui, foi a única coisa boa também que ele fez aqui, quando o Edgar chegou daquele jeito. Baleado. Baleadíssimo, não aguentava nem ficar em pé o garoto. O jogo era em Santa Quitéria. E o presidente foi lá querer tirar o Edgar. Pett, vamos tirar o Edgar porque ele não está aguentando nem ficar em pé. Pett, que tirar? Bota ele para jogar e multa. O garoto foi lá, meteu dois gols. Dois gols. Dois gols, fez até um de calcanhar. E se tira o jogador, você punha o clube e o jogador. Põe só o jogador no bolso, papai. Então o Marcos Paulo está mal? Recupera. Você tem Valby e Marcos Paulo. De dois, tu faz um. E você sabe que você tem Valby e Marcos Paulo com uma característica até um pouco parecida, né? Canhotinho. E você sabe que o Valby não aguenta jogar a Série C toda. Então, você dosa. Ô, Valby, esse jogo tu vai entrar no segundo tempo. Mas é para tu arrebentar nesses 20 minutos aqui. Ô, Marcos Paulo, vou tirar o Valby aqui e você... Mas você dosa. Com certeza. E essa malícia que tem faltado para o Leiton Júnior, que está conseguindo contaminar muita gente ali da diretoria do moto. Nada contra o treinador. Eu vejo o trabalho nos treinos, é um trabalho até bom. É um trabalho até melhor do que é feito no Sampaio. Porque lá no Sampaio o treinador não trabalha. Quem trabalha é auxiliar. O do moto trabalha. Só que não está conseguindo trabalhar no moto. É, mas aí fazer, botar lá, ficar tipo a aeroporto. É mais para descidar de avião, porque bota os coninhos em tudinho. Mas o futebol tem uma coisa que se chama, Gil. Jogadas agudas. Isso o moto não tem. Não tem jogadas agudas. O moto que ele tem é meter bola na frente para o cara disputar. Não tem jogadas agudas. As jogadas agudas, elas são trabalhadas do lado do campo. E o Rafael estava lá, o moto joga muito pelo lado. Ontem não jogou. Por lado, nem pelo meio, por lugar nenhum. Quem jogou mesmo foi Leandro Kiva contra o moto e conseguiu o empate. Que por pouco não levou a vitória. Deitou e rolou o garoto novo. Então vamos ouvir os jogadores do motoclube, seu Boni. Vamos ouvir os jogadores do motoclube, começando com o Tony Galego. Infelizmente a gente, mais uma vez, fomos punidos um pouco com falta de sorte, né? A gente trabalhou para os gols saíres. A prova está que a gente criou bastante. A gente atacou, a gente ofendeu um pouco mais no segundo tempo, né? A gente, devido à necessidade de fazer mais um gol para deixar o placar elástico, a gente foi para cima. Depois tomamos o gol que não esperávamos aí. Foi o que tivemos que ir para cima mesmo. Poucos organizaram, mas tivemos que ir, atacamos, tentamos. Infelizmente a bola não entrou, mas para mudar a situação aí é só trabalho mesmo. Sabe o quanto é difícil essa Série C. Infelizmente esses dois jogos em casa não aconteceu o que a gente queria. Mas ainda tem bastante jogos pela frente. Saímos dois jogos agora para fora. E é ter o mesmo pensamento, continuar trabalhando e que não tem nada perdido. A gente sabe de onde a gente errou e continuar trabalhando em cima dos erros. Buscar pontos fora de casa, né? Sim, tem outra alternativa. Botafogo e Asa vieram com o intuito de se defender aqui. E a gente também tem que ir lá contra o Remo, contra o Cuiabá, com uma postura tanto igual quanto eles fizeram aqui dentro de casa. A gente estava pecando em algumas coisas e é fatal que uma hora o adversário consegue achar um espaço. A gente ali não errou também ali, acabamos não pegando ali o cara da sobra. E ele também foi feliz em achar o chute ali e fazer o gol. E é complicado, a gente trabalha, a gente tenta, só que a gente tem que também ter um pouquinho mais de atenção. Essa desatenção acabou custando caro para a gente hoje. O melhor jogador do Moto tem sido... Pelo menos pelo gol. E o dono do jogo foi ele, Leandro Kivel, marcou também um golaço. A equipe com o intuito de conseguir três pontos. Viemos fechado porque a equipe do Moto é uma equipe rápida. Consegui fazer esse gol para ajudar a equipe, mas a equipe teve méritos até para vencer o jogo. Vocês forem ver os melhores momentos. A gente saiu três vezes na cara a cara com o goleiro. E o goleiro defendeu três vezes, no segundo tempo só deu a gente. Eu acho que hoje o Asa conseguiu defender bem e conseguiu jogar futebol. Posse de bola a gente teve, disposição da equipe. Eu acho que é isso aí. É um passo para a gente começar a jogar um futebol melhor. Tá certo, esse o dono do jogo. E a gente vai a rápido intervalo. Na volta vamos falar dos outros jogos também do fim de semana dos Maranhenses. Sampaio foi goleado, hein? E o Maqui perdeu de novo nos minutos finais. É rapidinho e a gente volta. A Egos Esportes lança sua nova marca em personalização de meiões. Armis! Armis! Faça sua equipagem com quem é sinônimo de qualidade, bom gosto e sofisticação. Egos Esportes, marcando um golaço em seu uniforme. A história está aí para comprovar. O PTB é um partido que nunca se omitiu nos momentos mais decisivos da sociedade brasileira. No Maranhão, recebemos mais um desafio. O desafio metropolitano. Do transporte, da infraestrutura, da saúde e outras áreas importantes. O governador Flávio Dino confiou ao PTB esta missão. E nós vamos dar uma resposta. Venha para o PTB. Felice ao PTB. Partido Trabalhista Brasileiro. No Maranhão, São João é tradição. No Centro Elétrico, nossa tradição é oferecer sempre a melhor solução em elétrico, hidráulico, climatização, tecnologia e muito mais. Split 9000 BTU, Zagrato, 1099. Caixa d'água com tampa forte e leve, 1000 litros, 299,90. Conversor e gravador digital aquário, 129,90. E atenção beneficiário do Cheque Minha Casa. Aproveite nossas ofertas e garanta sua reforma. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Legenda Adriana Zanotto Legal, estamos de volta e você continua participando pelo nosso WhatsApp 98404-2409. Colocar aqui a opinião de alguns torcedores participando. Olá, Raimundinho, Gil. Esse moto não existe. Eles estão com brincadeira. Olá, presidente do moto. Joga sério com esses jogadores. Neres da Cidade Operária. Gostaria de saber o que o técnico Leston Júnior tem contra Marcos Paulo em não relacioná-lo aos jogos do moto. Já está na hora desse técnico ir embora junto com o Rafa Mar, Wilson do São Cristóvão. O que mais aqui? Isso aqui ligou. Não é para ligar, não. Só para mandar mensagem. Bom dia. Eu queria que as empresas viessem aqui na segunda... Ah, não. Fazer uma reportagem na nossa rua. Não, mas isso aqui não é agora, não. Já passou o horário. Isso é palhaçada com os torcedores, rapaz. Com uma crise financeira dessas, os torcedores lutam para ir ver os jogos e quando chega se decepciona e ainda querem público no Castelão. O presidente do moto é muito manso. Tem que mostrar pulso firme. Ele tem que mandar e não o Leston Júnior. É o Júnior Paulo... Ah, Paulo Motense. Paulo Motense. Vai mandar quem? Mandar o Paulo... Para ele mandar e não o Leston Júnior. Ah. Tá certo? Qual foi o gesto que o Rafa Mar fez? Tá falando aqui, senhor Rafael? A gente não pode falar, mas quem tava no estádio viu, né? Tá certo. Quem mais aqui? Bom dia. Manda um alô para a Geiciana e Carliana, Bolivianas do Alto da Esperança. Cecília ligada no Esporte Meio Norte. Quem? Ah, aqui. Tá certo. Mandou aqui a foto. Abra aí. Tá ligado, senhor Mochate. Tá ligado. Vamos abrir aqui a foto. Tá? Tá? Calma, Mochate. É assim não. Olha lá. Ligadíssimo. Olha aí, senhor Mochate. Isso. A galera... Olha aí o tamanho de lá, senhor Mochate. Tá vendo na cadeirinha lá, senhor Mochate. É, tá certo. O carrinho, senhor Mochate. Tá certo. Olha lá, ligada lá, senhor Mochate. Com certeza. É a Cecília. Rafa, deixa eu só... Só pra me encerrar a coisa do moto. Pra quem gosta de número, deixa eu dizer que eles gostam de número, né, treinador? Hoje, não, porque o número tá o time em bola, não sei o que, não sei o que. São 18 pontos disputados. E apenas 5 pontos. Então, papai, resultado... Resultado... Ontem deu até uma entrevista, o Daniel pegou o filme e disse, no primeiro tempo do intervalo, ele disse, não, o resultado tá bom, mas o jogo tá ruim. Quando terminou o jogo, aí ele quer mudar, não. O jogo continuou ruim. E o resultado foi... Piorou. Foi zero. Então, seu Lesto Júnior, são 18 pontos disputados e 5 apenas conquistados. Se o treinador fosse maranhense, já estaria fora há muito tempo. Por Rui Scarpino, que perdeu por São Paulo, por Bahia, por Fortaleza, que tá na frente do moto. Por menos disso aí, foi mandado embora. Então, papai, não tem aqui negócio de passar a mão na cabeça de ninguém. Gil, agora só pra trazer um pouco de números, né? Vai no número? Assim, até pra defender, entre aspas, né? Mas até pra defender um pouquinho a situação dos nossos clubes financeiramente falando, é muito difícil fazer futebol aqui no Maranhão, cara. Todo mundo sabe, né? Que apoio da companhia privada, iniciativa privada, é zero. A pública vem, mas quando vem, já vem engatinhando também. Agora, o maior apoio que um clube maranhense deve ter é do seu torcedor. E nós sabemos que o Moto tem torcida e o Sampaio tem torcida. Mas os dois estão devendo bastante. Ontem, nós tivemos Fortaleza e Sampaio Corrêa, lá no estádio Presidente Vargas. Domingo à noite, com televisão. Domingo à noite, com televisão. Já que o povo adora falar que televisão tira público, né? Com ingressos de R$ 30,00 arquibancada e R$ 120,00 a cadeira social. Como se fosse a nossa cadeira aqui. E aqui é R$ 50,00. E aqui é R$ 50,00. Bem barato. Nós tivemos um público de R$ 8,082 torcedores pagantes. Se unir Sampaio e Moto... Não pagante, R$ 630,00. Até meio menor do que acontece aqui, que normalmente é quase o dobro, né? E uma renda de R$ 88,200,00. Se fosse aqui, não dava nem R$ 2,00 torcedores. A galera ia ficar na televisão. Se unir o jogo de Sampaio e Moto, não deu esse público. Não dá nem metade disso aqui. Então, você ter R$ 8,000,00 com televisão, com ingresso acima do preço, então não é desculpa para cá, não. Agora sim, a gente cobra um time de qualidade, mas sem dinheiro também não dá para ter esse time, não. Vamos falar aqui dos produtos River. Se você quer ganhar dinheiro, olha aí, boa dica para você que é comerciante, seja o revendedor dos produtos River. Isso mesmo, você vai ligar para esse número que está aparecendo aí nessa tela. 3241-2007, 3241-2007, para adquirir, fazer seu cadastro logo para ser o revendedor dos produtos River. Roda o VT aí, seu Boni. O Guaraná River está te convidando para comemorar, celebrar a vida e inspirar as pessoas a mostrar seu lado mais especial. Aquela energia borbulhante que faz você se superar. Festejar cada gota do seu esforço e a alegria de cada vitória e criar uma nova onda, onde todo mundo vai sentir o sabor de poder mais. 35 anos, nova fase, nova embalagem. Com River você pode mais. E pode mesmo. Quais são os estádios, seu muchacho? Aí nós estamos no Maranhão, já está no Pará e Tocantice, papai. E breve, interessante, foi só a River do Maranhão ameaçar lá. O River começou a ter resultado possível. Porque se não, papai... Ganhou até o do Marque. É, papai, ganhou já dois jogos. Só falar que a River daqui ia chegar... Três seguidos. Três seguidos? É. Nove pontos? Nove pontos. Exatamente. O Galinho Carijão. Só saiu o doido do Celso Teixeira que... É, aquele... É daquele jeito. Ó, o único time maranhense que se deu bem na rodada foi o Cordinho. Ganhou de dois, vamos mostrar aí, seu Boni. Os gols dessa partida lá na cidade de Barra do Córdoba. Eu cobrei semana passada esse aqui, Gil, não sei se você... O Manuel abriu para cá, para a equipe do Cordinho, para o Altos e Cabeça. Eu cobrei aqui na semana passada que o Casagrande estava devendo, você lembra? Que eu falei, olha, o Casagrande precisa ajudar mais. Aí o Emerson empatou. A equipe do Cordinho. Ah, que bancada móvel lá atrás, ó. Tá vendo? É, cadê? Olha lá, ó. Olha. É. Já estão... E aí o Cazão... Aquele ali foi... A juntaram o Boni Pernambi. A gente aí para o Altos que ele não deu. Aí foi a confusão. Girou uma confusão danada. Até a polícia entrou em campo. Esse aí foi claríssimo. Olha aí, revolta danada. Foi um pênalti claríssimo aí. Não tem para onde correr. Não tem como, hein. Isso aí é o hábito da... Eu não vi. Esse aí foi claro mesmo. Tem que prender o zagueiro, que aí já não vi nada. O Cordinho venceu, mas a situação dele ainda é bem complicada, né? Agora, o Cordinho... A polícia entrou em campo, o jogo parou. Para não dizer que... Aí foi o lance do... Se não me engano, do gol. É, o Casagrande vai marcar o gol. Do Casagrande de cabeça. Estava devendo. Pronto para gol, garoto. Estava devendo, para gol. Também desse tamanho ali, sozinho. Mas é isso. Mas daqui tem tamanho, tamanho, não conseguiu. O Cordinho pode lamentar o jogo adiado, né? Que não vai ser mais na quinta-feira entre Sampaio e Cordinho. Adiar ou comemorar? Porque quando ele voltar já não vai ter mais jogo no Campeonato Brasileiro. É isso justamente que talvez o Cordinho... O Cordinho comemora e lamenta ao mesmo tempo. Porque se reabriu o prazo para os laudos da arquibancada móvel, para o Cordinho... Só que o calendário do Cordinho também pode ser complicado. Justamente porque o Sampaio vai ficar aqui em São Luís... Que ia ser diferente porque o Sampaio ia vir de Fortaleza para jogar lá em Barra do Cordo. O Sampaio já vai estar em São Luís e o Cordinho vai para o Macapá. Vai fazer essa viagem que é uma viagem bem difícil. Faz que nem o cara. Prioriza o campeonato e... Não, mas aí já pode ser o último jogo da temporada. Que fique bem claro que não pode ser o último jogo da temporada, não. Porque tem o jogo contra o Sampaio, tem esse jogo aí contra o Santos e tem a Copa do Nordeste. Porque o Cordinho pode ser vice-campeão e ter que disputar para eliminar ainda esse ano. Em julho, em julho. Pois é. É agora. Então o time continua em atividade. Falar aqui da Egos Esportes, você já sabe. Fabrica o melhor material esportivo do Maranhão e agora tem o aplicativo para você confeccionar. Você vai usar a sua criatividade para montar seu próprio uniforme lá no aplicativo da Egos. Lá você vai, ó. Lá tem aquela opção. Solicitar o orçamento. Você já vai saber quanto vai pagar por esse novo uniforme. Roda o VT aí, Sr. Boni. A Egos Esportes lança sua nova marca em personalização de meiões. Armis. Armis. Faça sua equipagem com quem é sinônimo de qualidade, bom gosto e sofisticação. Egos Esportes, marcando um dolaço em seu uniforme. Egos Esportes, você já sabe. Avenida Castelo Branco. Onde é a Avenida Castelo Branco, Sr. Mochacho? Aqui no São Francisco. Rapaz, brincadeira. Não é? Não, rapaz, mudou. Já mudou? É. É no Renascença. Está certo. Está certo, Sr. Mochacho? Certíssimo. Vamos falar aqui do jogo do River. River. É, ele tomou energético no fim de semana, nos últimos minutos já, que ele tomou energético. É, tomou. Não tem como ganhar. Vamos mostrar aí, ó. O Max saiu na frente. Ale Nilson. Zagueiro, né? Foi lá e deu uma cabeçada forte. Abriu o marcador. Parecia que seria uma vitória. Zagueiro? Vai ver tamanhinho? Não, se não me engano. Não, é um atacante. É um atacante, Ale Nilson. Ale Nilson foi lá. Aí o Tiaguinho. Tiaguinho foi lá e empatou. Isso é três dedos, garoto novo. Tu não sabe bater, tu vai quebrar o dedo. Isso é três dedos. Acho que o Rodrigo Ramos... Não, ali não dá. Não, mas pula. Não dá. Faz que nem se é uma... Pula. Olha, agora o Rodrigo Ramos aí, ó. Olha aí, ó. Aí foi em cima dele. Aí dava pra pegar. Você foi o André Luiz. O do Tiaguinho, você tem que pelo menos pular. Ali ele está acompanhando que nem acompanhar a novela. Você vê 47 do segundo tempo. 47. A sorte do Maqui é que o Maqui vai enfrentar o Potiguar aqui e o jogo parece que vai voltar pro Castelão. Tem que voltar pro Castelão, né? Porque às 18 horas e lá no jogo Guarani e Potiguar, Guarani e Rio vai ser também às 18. Toda rodada, rodada completa. Pois é, Nilson e o Santos não tem condição, porque não tem iluminação. Por isso que eu acho que corre o risco de ou ter rodado a dupla no domingo ou o jogo do Sampaio passar pra segunda-feira. Ou antecipar pro sábado. Não pode mais pro sábado porque a logística já não permite mais. Então, ou passa pra faz rodada dupla no domingo, o Maqui sendo depois do Sampaio. E pode acontecer uma rodada dupla. Eu não vejo porque não aconteceu. Era bom, mas a CBF não deve fazer isso. Por quê? Porque o jogo do Maqui tem que começar 18 horas. Se aqui começar 16, eles não vão terminar. Um time sair e outro entrar. Esse aqui é o problema. Então o Sampaio passa pra segunda. Só se pegar a logística dessas festas que tem aí, né? Se já sai um, entra outro. O jogo do Sampaio deve passar pra segunda-feira. Mas a sorte do Maqui é que o Maqui tem esse compromisso contra o Potiguar já eliminado. E uma vitória praticamente o garante. Porque no outro jogo, o River se empata, vai a 10 e o Maqui passa o River no critério... De saldo. De saldo, né? Que o saldo do Maqui é positivo do River. De qualquer maneira, os dois lá se enfrentam. E se o Maranhão fizer a parte dele aqui, ele consolida a sua classificação em primeiro ou em segundo. Isso. E só dois times não se classificam entre os segundos colocados. Nem todos vão se classificando. O importante é ganhar aqui. O importante pro Maqui é ganhar aqui. O resto é depois. Só que ele tem quatro grupos que com certeza vão ficar abaixo do Maqui com menos de 10 pontos. O que o Maranhão, e aí é o que eu falei agora há pouco, a diretoria do Maranhão tem que sentar, tem que conversar e tem que cobrar. Não se pode deixar passar vitórias, classificações dessa forma. O time foi montado pra subir. E tá pecando. Você perder no mata-mata fora de casa de 2x1 é aceitável. Agora, ainda buscando a classificação, não é. E vai perder aquela vantagem de jogar a segunda partida em casa. O Moto no passado, quando subiu com o Rui, decidiu todas fora, se eu não me engano. Exatamente. Fazia o resultado aqui. E se classificou, salvo engano, em segundo com 10 ou foi com 11 pontos? É, mas para... É emoção, o garoto novo gol. Vou falar aqui do Centro Elétrico, você já sabe, são mais de 30 mil itens na promoção. Mais de 30 mil itens na promoção. 94 anos de muita tradição, passando de geração em geração. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Roda o VT aí, seu Boni. No Maranhão, São João é tradição. No Centro Elétrico, nossa tradição é oferecer sempre a melhor solução em elétrico, hidráulico, climatização, tecnologia e muito mais. Split 9000 BTU, Zagrato, 1099. Caixa d'água com tampa forte e leve, 1000 litros, 299,90. Conversor e gravador digital aquário, 129,90. E atenção, beneficiário do cheque Minha Casa. Aproveite nossas ofertas e garanta sua reforma. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Centro Elétrico, em três endereços, que o Raimundinho não sabe quais são esses endereços. Coama, São Francisco e lá na Casa Grande, papai, na Guajajara. Ó, no intervalo ele fica sempre aqui. Treinando. Treinando aqui, pra saber, pra poder falar esses três endereços. E você tá automático, papai. É o que o moto não tá conseguindo fazer, né, Sampaio? É porque é automático. Já tá na cabeça, papai. Vai embora. Rapaz, o goleiro do Sampaio é muito fraco. Tem que mandar ele catar borboleta em outro time. Rony Silva do Tibirizinho. Jean falhou duas, todo mundo tirou o garoto, tira, não serve, não tá preparado. É desse jeito. Aqui, Pedro do Monte Castelo. O presidente vai contratar um zagueiro, um goleiro bom, quando o Sampaio não tiver mais jeito. É o do Sampaio. O presidente do Sampaio sai de fronte. Vamos ao rápido intervalo. Na volta, vamos mostrar esse jogo do Sampaio, hein? A goleada que o Tricolor sofreu lá em Fortaleza. Rapidinho a gente volta. O Guaraná River tá te convidando pra comemorar, celebrar a vida e inspirar as pessoas a mostrar seu lado mais especial. Aquela energia borbulhante que faz você se superar. Festejar cada gota do seu esforço e a alegria de cada vitória. E criar uma nova onda onde todo mundo vai sentir o sabor de poder mais. 35 anos, nova fase, nova embalagem. Com River você pode mais. No Maranhão, São João é tradição. No Centro Elétrico, nossa tradição é oferecer sempre a melhor solução em elétrico, hidráulico, climatização, tecnologia e muito mais. Smartphone Multilaser, 299. Economize na sua conta de água com o blocador de ar Aquamax, só 68,90. E tem oferta dupla. Furadeira de impacto ou purificador de água Lorenzetti, só 99,90 a cada. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. É hoje, começa a partida. Hoje vamos de Egos Esportes, sua mais nova linha de material esportivo profissional e amador. Tem futebol, tem braço futebol, tem vôleibol. Egos Esportes, materiais esportivos personalizados. Legal, essa é a me de volta e você continua participando pelo nosso WhatsApp em 98404-2409. Mostra aqui, seu bando, dá uma passada aqui rapidinho aqui. Torcedor participando aqui, ó. Por que não tem jogos no Minas Dias Santos? Valdo Motense, do Parque Sabiá. Não tem iluminação. Nem laudo também ainda. Nem campo. O Sampaio perdeu, mas agora são dois jogos em casa. A torcida tem que parar de reclamar e ir para o Castelão e acreditar. Vamos ao estádio Tubarão, Falcão da Vila Palmeira. Mesma coisa do Moto, tinha dois jogos em casa. Se faz a projeção, mas não faz o futebol. Não faz o... O torcedor não vai para o campo porque os times são ruins. Aqui é o torcedor, só deixa eu ver aqui o nome dele. Não falou o nome. E se não for para ajudar, vai ficar pior ainda. Vai ter dinheiro para o campo. Mas bem que vai ter time bom sem dinheiro. Não vai. E a Maca Gorda já passou a época? Ah, cara. Verdade. Aqui, vamos falar aqui da Escola Raio de Sol. Você já sabe. Escola Raio de Sol, ensino de qualidade. Mais você, mais educação. Escola Raio de Sol é no Planalto Pingão. Roda o VT, seu Boni. A vida é como uma competição. Onde só os melhores encontram um lugar ao sol. A Escola Raio de Sol, por meio de seu reconhecido sistema de ensino, é hoje uma escola que faz a diferença desde o ensino maternal ao médio. Pois capacita e orienta os seus alunos para as melhores escolhas da vida. Acredite no poder da educação. Escola Raio de Sol. Ensino de qualidade com resultados. Matrículas abertas. Escola Raio de Sol, hein? Dois endereços. Quais são, muchacho? Só tem... Ah, dois endereços? É. Um vai lá no pingão e outro é aqui que nós anunciamos, né? Todo mundo vai pegar, muchachinho. Garoto tá esperto. Garoto novo. Rapaz, garoto novo tá esperto. Ah, que garoto já assimila rápido, papai. Tá certo, então, seu muchachinho. Vamos falar do jogo de ontem. Sampaio 3x0, foi? Do jogo? Foi 3x0, Sampaio? Ou do baile. Fortaleza 3x0, seu muchachinho. A grande defesa. Essa foi a única chance do Fortaleza no primeiro tempo. Aí o Everton expulso no final do primeiro tempo. Entrada criminosa. Verdade mesmo. No meio da canela do Valderrama. Se ele tivesse a perna presa, ele poderia quebrar. Canela? É. No meio da canela do Valderrama. Isso. Eu pensei que foi o joelho ali. E aí, com dois minutos do segundo tempo, o Sampaio me pega esse gol. Quebra totalmente a ideia do Francisco de A. O atacante sobe livre. O goleiro defende. O goleiro foi que nem Alfredo, que tinha no moto. É minha. Quando ele vê, ele não é mais. Aí já era. Isso é a única chance do Sampaio. Aí o Jean bate uma falta, onde o Marcelo Boeck faz uma excelente defesa. Mas aí o juiz compensou. A expulsão do Iotinho é totalmente diferente do que... Não, foi só... Desculpa, Rafa. Só não foi com a mesma altura, mas também ele deixou o pé. Não, ele não deixou o Emudinho. Ele foi dominar a bola. Mas ele não se domina a bola com o solado, porque é uma bola dividida. Ele foi dominar. E outra, ele não chega nem a triscar. Não, ele não faz, não entra com a mesma proporção de futebol. Ele não chega nem a triscar. O zagueiro é que chuta. O zagueiro chuta o toco. E o toco está lá, mas deixou o toco. Essa aí foi a famosa compensação. É, o toco. Porém, o que mais chama atenção realmente no jogo em si, são as falhas individuais. O Sampaio está perdendo para ele mesmo. Aí você foi a falha do goleiro. A falha, você percebe, o Maracás está acompanhando, o Maracás não acompanha nem novela. Tem o Maracás e o Gianla. Aqui o Fredson. O Fredson vem fazer, o Maracás está acompanhando. Tem que achar o goleiro. Aí o goleiro vai e cata a borboleta. E aí essa segunda, o goleiro defende, os dois zagueiros acompanhando quem também. Então, quer dizer, o Sampaio tem levado, se você botar no histórico, nos últimos sete gols que o Sampaio... Os sete foram de falhas individuais ou de posicionamento. De posicionamento defensivo. Defensivo e sempre jogado pelas... A bola está no fundo, procura o homem, porque do fundo é a falha do goleiro. Você procura o homem que está dentro. Assim dizia Donatita Hernandes, é argentino. E aí o Sampaio tem tomado muitos gols pelas laterais, de cruzamento. Muitos gols mesmo. Contra o Moto, naquele empate por 2x2, dois gols de escanteio. Contra o Cuiabá, você bem citou, o cara cruza. Tem seis jogadores do Sampaio para marcar um. Marcar um e não marcam. Então, quer dizer, marcando a bola. Contra o CSA, duas falhas individuais do goleiro Alex Alves. Contra a equipe do Confiança, falha do Fredson no primeiro gol, falha de posicionamento no segundo gol. Então, quer dizer, as falhas estão pesando para o lado do Sampaio. Aí, eu não sei se tem faltado elenco, porque o Sampaio, defensivamente, só tem dois zagueiros. Porque o Alex, que é reserva, está faltando treino, falta treinamento. Bota matabô de zagueiro, porque se você travou, ele nem vai mais. E tem treinado de uma forma que... Sim, mas cadê o matabô? E tem treinado de uma forma que... Matabô? O banco. Tá lá? Tá lá. Mas que banco? Tá de segurança lá no Banco de quê no Brasil? Mais ou menos isso. Então, quer dizer, você só tem o Alex, que está treinando de uma forma... Quando treina, treina de uma forma bizarra. Falta de comando. Também não tem comando lá no Sampaio. E o Silas. E o Silas, que é o zagueiro das categorias de base. Paulo Sérgio, daquele jeito, no DM. Não muda a história do Paulo Sérgio. No gol, você não tem sombra. Porque você tem um Jean, onde ninguém confia. Que é melhor do que esse que está jogando. Ninguém confia, mas é melhor onde também. É, mas é melhor mesmo, dá oportunidade. O outro não está falhando. Não tiraram ele, porque o outro está falhando. Aí você vai estar trocando todo o tempo. Seis com meia dúzia. Mas não tem outro. Aí você tem que buscar no mercado. Aí tem que fazer o contrário do Moto. Porque o Moto foi buscar um goleiro com um goleiro que está defendendo tudo. Aí você tem que buscar no mercado. Ainda tem no banco o Juan, que é o excelente goleiro. Você tem que buscar no mercado. Contratar. Porque se você tem um Jean, que você não confia, e quando teve a oportunidade falha, e o Alex Alves também que tem falhado, então você tem que ir atrás. É, agora a Bolívia hoje que não está comprando nem bombom. Tá certo, seu Mochate. Vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. Vamos passar rápido, né, garoto? Ah, mas foi muito rápido. Aqui o torcedor de novo falando que o Caio está precisando de uma cirurgia. Aquele Caio foi campeão do mundo lá na UPA do Vinhais. Eu vou dar uma passada lá para saber. A UPA do Vinhais? Onde é Vinhais? O nome está dizendo Vinhais? A UPA lá no Vinhais? Tem. Procurar, garoto. Nós vamos lá fazer. Não, mas saber se ele está aqui, porque disseram que ele estava morando no Rio Grande do Sul. Me falaram também, mas se ele está falando, o Mochate vai saber. Inclusive, vamos fazer também a divulgação do jogo do Biminha. Biminha. Tchau. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Terça-feira. Tchau. Onze e quinta. Tchau. Tchau. Esporte Meio Norte Esporte Meio Norte Oferecimento Eletrocom Eletroeletrônicos Telefonia e Informática Avenida Principal da Cidade Operária Produtos Rive Única indústria de bebidas do Maranhão Com duas fábricas Em São Luís e Imperatriz Egos Esportes Loja Especializada em Confecção de Materiais Esportivos Avenida Castelo Branco, São Francisco Prime Auto Center Empresa Especializada em Pintura e Funilaria Avenida Jerônimo de Albuquerque No Posto Brasil Centro de Formação de Craques Rua dos Agricultores Campo do Mangueirão Cidade Olímpica Centro Elétrico Sempre a melhor solução Cidade Olímpica 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 Cidade Olímpica